As aulas na rede municipal aqui em Rolim de Moura voltaram de início 30%, porém agora o objetivo é voltar as aulas 70% aqui no município. A gente vai conversar com a Cleide Lopes, que é secretária de Educação e Cultura no município, vai explicar um pouco mais sobre essa volta às aulas. Cleide, nos últimos dias voltou 30%, agora vai aumentar esse percentual. Então, diante do decreto do governo de estado, abrindo 100%, a escola como um espaço de educação, o comitê gestor decidiu por 70%. E a gente continuará seguindo os protocolos, porque nós vemos que ainda tem alguns casos acontecendo no estado e a escola não poderia abrir como se nada estivesse acontecendo. Então, nós vamos voltar a partir do dia 8 de novembro com 70% dos alunos, continuam os dois tipos de atendimento, tanto presencial quanto remoto. E o é opcional aos pais. Esse ano a gente vai terminar o ano dessa forma, que é a forma que a gente acha ser mais segura para as nossas crianças. Os pais, na verdade, quando eles souberam que voltaria essas aulas, 30%, agora 70%, qual foi o resultado disso? Se eles aceitaram? É, nós tivemos muita procura de pais dizendo que não vai mandar, já optaram para não mandar. Então, por isso o comitê decidiu que vai continuar sendo opcional. Não teve procura, eu acredito que nós não vamos atingir os 70%, mas a gente está oferecendo. Então, o pai que quiser, ele procura a escola que a gente está para atender a população. Na verdade, o aproveitamento dessas aulas, Cleide, nesse ano, dá para ter uma noção se foi 90%, 100% devido a essa situação toda? Então, agora nós estamos com uma parceria com o Tribunal de Contas, onde está sendo feito um diagnóstico. Após esse diagnóstico e a avaliação do Saeb, que vai ter com os quintos anos, aí sim a gente poderá falar de um devido aproveitamento ou não. Então, vamos lá.